Telina imaginou que o relacionamento com Antônio tinha ficado no passado. Para ela, era uma página virada. Grande engano. Agora a cuidadora de idosos vai carregar para sempre no rosto a marca deixada pelo ex-marido. Fui casada há tantos anos com ele, não imaginava que eu era casada com um monstro. Telina, de 32 anos, imaginava que já tinha se livrado do homem que agora ela considera um monstro. O relacionamento com Antônio acabou seis anos atrás. Ela não conseguia comer, ela não conseguia... só chorava, chorava, traumatizada. Mas o que teria levado o comerciante a atacar tanto tempo depois? Telina não consegue entender os motivos. Durante os nove anos que eles estiveram juntos, ela nunca tinha sido agredida. Como você compara a Telina de antes com a Telina de depois desse ataque? A Telina de antes, ela era muito alegre, extrovertida, brincalhona. A gente ria muito, bastante. E a da agora, ela não consegue mais sorrir, ela não consegue mais olhar no espelho. Ela está totalmente depressiva, chora. Desmotivada. Esse cara acabou com a vida dela. Antônio já tem outro relacionamento e ela também. O homem tem um filho pequeno com a nova companheira. Mesmo assim, não parece disposto a deixar o passado para trás. O que você acha que levou esse homem a te procurar seis anos depois? Falta de dinheiro, de desespero, de estar perdendo tudo. Porque eu sempre ajudei. Fiz dele o que ele foi um dia, né? Porque hoje ele já perdeu tudo. Mas todo mundo sabe, quem acompanhou mesmo do zero, sabe que tudo que ele foi, tudo que ele teve na vida, foi eu. Foi numa terça-feira, 10 horas da noite. A rua estava praticamente vazia, até porque é uma rua bastante tranquila, sem saída, como o fininho mostra para a gente. A Telina tinha visitado a sogra, ao lado do novo namorado. Eles voltaram em um carro de aplicativo. O veículo entrou na rua e estacionou aqui, quase em frente ao portão do condomínio. Quando os dois desceram, perceberam que o Antônio já subia a rua visivelmente descontrolado. Eles acreditam que o Antônio já seguia os passos do casal. Ficou esperando na esquina e quando percebeu a chegada deles, decidiu atacar. Mas a Telina não imaginava que ele iria tão longe. Assim que ela desceu do veículo, bem aqui nesse ponto, você se aproximou do seu ex-companheiro. Naquele momento, deu para ver que ele tinha uma faca? Não, porque ele estava com a mão para trás. Não deu para perceber. Ele nem colocou no bolso, ele só deixou para trás então. E como eu não imaginava que ele teria coragem para fazer isso, eu até então tentei uma conversa, né? Vocês vieram aqui para esse canto da calçada, é para conversar. Ele pedia dinheiro emprestado, é isso? Foi, ele começou a falar de dinheiro, de dinheiro. E eu tentando entender o que ele queria, mas até então, como ele estava muito alterado, não deu para entender. Nessa que ele se alterou, que ele viu que eu estava indo para trás, ele simplesmente tirou o objeto que estava na mão e me atacou, do nada. Sem motivo, sem razão nenhuma. Em que ponto da rua você caiu aqui? Eu caí mais ou menos aqui, assim. Aqui no meio. E o seu namorado foi testemunha dessa agressão? Isso, ele tentou me defender, né? Porque ele viu que ele podia me matar. Ele estava com aquele objeto na mão. Ele foi para cima, né? Foi me defender, com certeza. Depois desse golpe, o Antônio recuou ou ele parecia disposto a ir além? Disposto a ir além, com certeza. Se não fosse seu namorado? Isso, ele teria ido além, com certeza. Porque mesmo eu toda ensanguentada de sangue, ele ainda estava com muito ódio. Visivelmente, ele estava com muito ódio ainda de mim. Só que graças a Deus, meu namorado conseguiu tirar ele de perto, de cima de mim. Como é que ele fugiu? Saiu correndo. Saiu correndo, porque ele viu que os vizinhos começaram a sair na janela. Aí ele viu que a polícia podia chegar a qualquer momento, porque provavelmente alguém já tinha ligado. Aí ele foi e saiu correndo. Antônio Honório Leite conseguiu escapar do flagrante. Depois da agressão, a justiça decidiu que ele está proibido de chegar a 100 metros da vítima e manter contato com ela. Mesmo com a medida protetiva da Lei Maria da Penha, Telina não se sente segura e quer a prisão do ex-marido por tentativa de feminicídio. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Curioso? 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 Obrigado.